Passe de batalha, novo servidor e muitas outras informações que os devs do Predecessor passaram em uma live falando sobre a V1.2 Você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo, então fica aí comigo e bora pro vídeo Fala aí gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal sobre Predecessor e eu quero agradecer muito a audiência de vocês, né? Quando a gente solta algum vídeo aqui de Predecessor, é muito bem recebido Então sem enrolação, vamos lá, tá? Sim, como eu disse no início do vídeo, teremos passe de batalha no Predecessor Mas que quando que chegar esse passe de batalha? Chegará no início de dezembro, início de dezembro teremos aí o primeiro passe de batalha do Predecessor Chegando também junto ali com a Winterfest, pra quem não conhece A Winterfest é o mapa, né? Com a temática de inverno ali, de natal Se não me engano, até foi falado na live que os Minions terão gorrinhos de natal Se não me engano, acho que no Pardo não tinha isso E vai ser muito legal, né? Então é um mapa ali com uma temática de inverno que teremos E teremos o passe de batalha e como é que vai funcionar o passe de batalha, tá? Serão durante 5 semanas, 30 níveis do passe de batalha E será aquilo o padrão, né? Do passe de batalha de todos os jogos Então terá uma trilha de recompensas gratuitas e uma trilha de recompensas pagas E essas recompensas pagas, eles passaram que terão skins, né? Exclusivas, então quando a gente pensa em exclusivas, serão skins novas aí Nunca vistas, né? Pelo menos exclusividade fala disso Espero que a gente tenha realmente ótimas skins, skins exclusivas E que muita gente invista aí no passe de batalha que pedem, né? Há bastante tempo Então espero aí que vocês gostem deste adicional que terá no game logo, logo Então logo, logo aí, acho que em menos de um mês Teremos o nosso primeiro passe de batalha no Predecessor Ranqueada! A ranqueada terá 4 divisões em 2025, tá? Então atualmente a gente estaria ali na temporada que eles consideram a temporada 0 Onde foram feitos muitos testes, muitas modificações, né? Algumas que o pessoal não gostou muito, outras que o pessoal pede aí por mudanças E na própria ranqueada teremos outras mudanças, né? Bastante significativas, né? Que estão vindo aí no famoso Comensão em breve Então teremos aí troca de funções, troca de posições e troca de heróis, tá? Então você também vai conseguir ali falar para o seu coleguinha Qual que é o herói que você quer antes que o pessoal ali faça o banimento dele Então você já vai deixar, ó, eu quero jogar, por exemplo, de Grux Não bane o meu Grux Então você vai conseguir definir isso do pessoal começar a banir E teremos dois banimentos Muita gente aí do competitivo pede, né? Dois banimentos E teremos isso Atualmente temos apenas um banimento para cada equipe E agora teremos dois banimentos Então você poderá banir a Zinx e a Aurora Pelo menos no Rank Gold ali o pessoal banir bastante a Zinx e a Aurora E falando mais um pouquinho da ranqueada ali, né? Das posições, das divisões Então serão quatro divisões em 2025 Então acredito que as temporadas durem ali seus três meses aproximadamente, tá? Então a temporada, ela irá percorrer, como eles falaram Pela maioria do tempo em 2025, né? Ou pode ser que eles definam ali também, tipo, ah, sei lá, a cada duas semanas E eles dividam de uma forma diferente ali Onde caiba dentro do ano de 2025, né? De uma forma mais compacta É que a gente já faz o cálculo ali a cada três meses, né? Porque quatro divisões ali, quatro e tudo mais Daria ali os três meses, né? Mas pode ser às vezes, sei lá, duas vezes, né? Dois meses, a cada dois meses ali E depois no finalzinho do ano a gente já entraria numa nova temporada Não sei como é que eles vão se organizar em relação a isso E continuando na pegada de ranqueada Teremos ali algumas melhorias na questão de rankings dentro da ranqueada, tá? Então vamos lá Você está no Ouro 1 para ser promovido para o Platina Você ainda vai precisar fazer aquela partida de promoção Então você vai ali para a partida de promoção Está com seus 110 pontos E precisa, né, ganhar a próxima partida para ser promovido para o Platina 3 Agora, se você está, por exemplo, Ouro 3 E está ali com seus 90 pontos Para ser promovido para o Ouro 2 Dentro do ranking do Gold, né? Você irá ser promovido direto Então, por exemplo, ganhou 15 pontos, né? Ficaria ali com 105 Esse 5 a mais que passou do 100 Já você começaria ali no Ouro 2 Com 5 pontos, tá? Eles não falaram nada sobre a questão de você ter ali A viagem entre os rankings ali, por exemplo Daí se você perder essa próxima, você já desce de novo o Ouro 3 Eu acredito que sim, né? Porque senão não faz sentido ali Senão vai ser muito mais fácil das pessoas subirem Mas também eles não confirmaram nada sobre isso Pode ser que a gente fique ali com os pontos zerados Que nem acontece hoje Então, por exemplo, se você perde Você fica com o ponto zerado Daí se você perder mais uma Daí sim você desce o ranking, né? O certo seria descer direto, né? Se sobe direto, agora tem que descer direto Não sei, e aí? O que vocês acham que vai mudar? E como isso vai impactar na sua gameplay? Deixa aí nos comentários que eu estou bastante curioso para saber Servidor! Servidor! É, mas não é servidor SA não Então não adianta ficar muito feliz, tá? No fim, eles anunciaram ali que irão fazer a junção, na verdade, de alguns servidores, né? Isso é o que o nosso colega Michael disse aí Até quero agradecer ele Porque o pessoal estava entendendo Que teria um servidor na América Central E não, será um NAC, né? Então a NAC seria Norte América Central Né? Seria um NA Só que no centro dos Estados Unidos Então pode ser que influencie isso para a gente? Vai depender muito da região que você atua E também da região que eles irão colocar esse servidor Então ele ficando mais próximo ali Geograficamente do Brasil, digamos assim Mais próximo ali do pessoal do Norte, Nordeste Pode ser que para esse pessoal Impacte um pouco, né? E que nem eu falei Pode depender muito de onde que eles irão colocar Mas só saberemos quando chegar esse servidor E quem sabe eles vão aí implementando novos servidores, né? Então eles já começaram a tocar no assunto de servidor Quem sabe aí num futuro bem, bem longe Chegue o servidor SA Gurizada Eu, sinceramente, a dica que eu dou para vocês é Que essa merda aí Isso é uma dica até meio estranha Mas, cara, enfim, é isso, tá? Um dia, quem sabe? Pacotes de skins do acesso antecipado, tá? Há um pouco tempo atrás, aí, há pouco tempo atrás Teve discussões aí sobre as skins do acesso antecipado Pois eles queriam liberar as skins E queriam saber como é que o pessoal se sentiria, né? Aquele pessoal que pagou para ter o acesso antecipado E teve aquelas skins exclusivas Como é que eles se sentiriam Se eles trouxessem essa opção de compra Para o pessoal que não teve, né? Não conseguiu jogar na época o acesso antecipado Não teve oportunidade aí de adquirir essas skins Como é que eles se sentiriam? O pessoal, na sua grande maioria, votou Que não era a favor disso E qual foi a forma deles, né? Meio que burlarem essa questão aí da comunidade, né? Eles fizeram as mesmas skins Porém, com variantes de cor Então, por exemplo, antes você tinha uma skin ali Amarela do Steel Agora você vai ter uma skin azul Você tinha uma skin Cinza Se não me engano, ali Do Crunch Agora você terá uma skin vermelha Então, o que eles fizeram? Mudaram as variantes das cores, né? O que não está errado Não é a mesma skin, né? Porque se tem variante Não é a mesma, mas é a mesma Enfim Foi a solução que eles acharam Para poder dar acesso aí Então, das skins exclusivas de acesso antecipado Então agora você vai poder comprar as mesmas skins Porém, com as cores diferentes Do que o pessoal tem E no fim, o pessoal fica com as skins De cores exclusivas E... É isso Os buffs agora ficam mais fortes aos 21 minutos Porém, também lhe dão benefícios melhores Então até aqui eu vou dar uma lidinha Na parte aqui do site Onde eles falam dos buffs Então tivemos ali mudanças significativas nos buffs Onde aos 21 minutos Eles ficam mais fortes E mais difíceis de derrotar Então eles vão lhe causar mais dano Vão ficar um pouquinho mais difíceis de derrotar Porém, te darão benefícios melhores Então, por exemplo, o buff cinza Que te dá velocidade de movimento Depois dos 21 minutos Quando ele fizer esse up Ele vai também te dar velocidade de movimento Fora de combate Então fora de combate você vai ficar mais rápido E quando você estiver em combate Você fica numa velocidade alta também Porém, você terá esse adicional Da velocidade fora de combate O rosa, o buff rosa Dano de habilidade e aceleração de habilidade Tá bom? Buff verde, agora ele também lhe dá escudo E o escudo ao explodir Quando ele se esgotar Ele vai dar dano no inimigo E também ali Irá desacelerar os inimigos próximos Então é um buff que ficou bastante interessante ali Principalmente pros jungles, né? Pra quem ganka e tudo mais Então normalmente Fighters será bastante interessante Então é algo Questão de estratégia, né? Às vezes ali o mid Quer o buff verde pra recuperar A mana Mas dependendo ali do gank Vale mais a pena Talvez deixar pro nosso Fighter, né? Pegar esse buff Então é isso É questão também de estratégia, né? E o buff laranja Velocidade de ataque e vampirismo universal Que seria o Omnivamp, né? Então se não me engano O Omnivamp Ele te dará Recuperação de habilidade, né? Eu não lembro Eu sempre esqueço Mas se não me engano É de habilidade, tá? Transferência de buffs aqui Pessoal que era da época do Pargon Vai se lembrar que isso tinha no Pargon, tá? E agora a gente vai ter isso também Porém apenas nos buffs vermelho e azul da jungle, tá? Então é uma possibilidade de você recuperar aquele buff que foi roubado Se você pegou ali que o carinha, aquele gluque safado Aquele caimera safado que está roubando o seu blue Você consegue ali fightar com ele E ter a transferência de buff Agora, se o buff vai direto pro jungle Se o buff vai ficar solto ali Quem passar por cima pega Só saberemos quando isso for implementado no game, tá? Mas é uma mecânica muito, muito válida Muito interessante Que eles podiam ter trazido desde o começo do jogo Mas trouxeram agora, né? Antes tarde do que mais tarde Retorno no Prime e Mini Prime Como assim retorno no Prime? Retorno seu, na verdade Da base Mais rápido Quando você fizer o Mini Prime E o Orb Prime, tá? O que eles falaram na live Pra defender essa questão assim de retorno, né? Até eu conversei com o pessoal O pessoal falou que isso tem no League of Legends, né? No LoL E realmente faz sentido Por quê? Eles falaram que quando o pessoal está fazendo Prime Ao invés de continuar o objetivo ali Eles voltaram a vão base E isso deixava o jogo, querendo ou não, mais lento, né? Porque você tinha o retorno de base na mesma velocidade Então você voltava Comprava seus itens E voltava pro game E às vezes ali Não conseguia fazer um bom aproveitamento Do jeito que estava a partida Não conseguia às vezes fazer um bom aproveitamento Daquele seu Orb Prime E acaba voltar Não sendo um objetivo bem aproveitado, né? Então realmente Agora você volta mais rápido Já volta pro game mais rápido Dependendo do já dar GG mais rápido Talvez a gente também Tenha uma diminuição aí das partidas, tá? Eu achei bastante interessante Realmente algo bem estratégico Porque normalmente Às vezes nem vale a pena, né? A gente fala assim Não, não, volta não Vamos seguir pra dar GG E às vezes o pessoal quer voltar à base Quer comprar item Quer fechar deck Enfim É isso Eu achei bastante interessante E acho que é uma mecânica muito legal Ajustes no mapa, tá? Eles fizeram principalmente ali Dentro da jungle Próximo ao Orb Prime E ao Feng Tut, né? Eles fizeram um nivelamento Da base ali Onde ficou nivelado Realmente eles tiraram as escadas, tá? E a desculpa deles Desculpa não, né? Na verdade A justificativa deles é que Isso irá tornar As lutas, né? As TFs Mais dinâmicas E também mais intensas E realmente, né? Antes era só O herói que ficava Tacando de longe Ficar na escada Que quem não tivesse um pulo Ou uma forma de chegar nele ali Ou não tivesse conseguido subir Ficava ali pulando Batendo Ficava bem Tipo Distante, digamos assim Do objetivo da TF E agora tudo nivelado Vai estar todo mundo nivelado, né? Então vai ser uma luta mais justa E também Digamos que vai ficar mais difícil De você escapar Dali de dentro, tá? Se não me engano É isso que eles falaram Na live E vocês podem conferir a live Totalmente Com legendas em PT-BR, tá? O link vai estar aqui Na descrição desse vídeo Vocês podem conferir Que eu legendei tudo Então eu baixei a live dos caras lá Legendei tudo Tá tudo certinho Tá mastigadinho pra você É só ir no link Dá uma olhada lá E também vocês vão ver Minha opinião e tudo mais Tá tudo marcadinho É só ir nas opções de sessões E tá tudo marcadinho pra vocês Tá resumido Olha aí O pai é o pai, né? Pode falar Deixa o like aí Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Mudança na velocidade dos projéteis, tá? Aqui a gente tem algo Que pode ser que ajude a gente Que é meio no bão, né? De ADC Então vai ajudar a gente A acertar ali Facilmente Os projéteis ali Nos nossos adversários Pra quem joga de ADC Pra quem joga ali Às vezes, né? Tipo até Tipo de mago mesmo Às vezes fica Tentando matar o cara ali Com um ataque básico O cara tá com risquinho de vida, né? Então esses projéteis ali Vão ir a ajudar a gente A ser um pouquinho menos ruim, né? Então até perguntei pro Simon Que é um dos melhores ADCs Que a gente tem aí Brasileiro, né? Que joga atualmente na França Não na seleção francesa Ele mora na França, gente Tá? Então ele mora lá na França E joga no servidor europeu É um dos melhores Já atingiu o ranking Paragon, né? E até ele falou ali Que vai ser algo Que pra quem é noob Ele não falou com essas palavras Mas quem é ruim Vai ficar um pouquinho melhor E quem já é bom Vai ficar ainda melhor, né? Então é isso aí E tá bom, né? É algo que vai melhorar aí Pra quem gosta de jogar De ADC Como eu que tô treinando também Bastante de Kira Teleporte rúnico Ih, aqui rapaz Aqui é onde a gente vê Quem é quem, né? Quem tá com o game E quem não tá Eu particularmente não gostei Eu não gosto dessas mecânicas de portal Joguei Overprime Tinha isso, né? Outros jogos tinham também E eu particularmente não gosto Desse tipo de mecânica Não é algo que eu vejo assim Que ajuda Porém, né? Eu tava pedindo bastante Pra eles serem Pra eles arriscarem, né? O pessoal que acompanha na live Eu falo Os caras tem que arriscar Tem que arriscar Isso, querendo ou não É uma forma de arriscar, né? Por mais que o pessoal ali A maioria A grande maioria não gostem Eles fizeram de uma forma diferente Então ali você vai conseguir Ativar esse portal Aos 10 minutos de partida Ele irá se ativar Aos 10 minutos de partida Antes disso ele não estará ativado E cada herói terá um condal Individual de 3 minutos Então, por exemplo Passou lá você Né? Você tá com a sua Dua A sua Decker passou lá Ele vai ter 3 minutos Daí você for lá E passar também 3 minutos pra cada Né? Então, por exemplo A Decker só vai conseguir Passar ali Desses minutos Se ela foi e voltou Então depois ali Ela vai ter que esperar Aqueles 3 minutos Pra passar de novo Entendeu? Deu pra entender? E ele também tem Uma mecânica de ativação Então, por exemplo Você fica ali em cima Ele tem alguns segundos Pra ativar, né? Fazer a ativação E se tiver um herói inimigo Ele não ativa Ele cancela Então se você for gancado Enquanto estiver tentando Ir pro outro lado É cancelado o seu teleporte Você não cancela E ele só volta a recarregar Ou dependendo da velocidade Que você conseguir derrotar Aquele herói Ele volta a recarregar Do tempo que ele estava Então ele recarrega Né? Vai recarregando Tipo, ah, parou aqui na metade E você conseguiu O cara saiu ali de dentro Ou você derrotou Ele continua na metade E termina o teleporte Fazendo um som Né? Onde fica bastante perceptivo De que foi utilizado o teleporte E você passa por cima Do mapa inteiro, né? Então todo mundo Que estiver olhando pra cima Aqui assim, ó Vai conseguir ele ver Passando pelo mapa E você também vai ter Uma visão mais estratégica, né? Uma visão mais panorâmica Digamos assim Do mapa, né? Pra você pensar ali Como é que você vai fazer Sua estratégia Se você vai conseguir voltar Se vale a pena voltar Enfim, várias formas ali Da gente utilizar esse teleporte E quando vem utilizando Ele fica bastante legal, né? Vamos ver Eu realmente sou Bem, tipo É, não queria Mas como eu pedi Pra eles arriscarem Eles estão arriscando E daí eu tô Dando meu voto de confiança Pro RG6, né? Vamos ver se ficou interessante Realmente essa mecânica Brawl Mode Mudanças no Brawl Mode Finalmente trouxemos aí Mudanças Eu particularmente Nunca mais joguei o Brawl Mode Joguei algumas vezes ali Ou quando eu me estressava demais Eu ia pro Brawl Mode Pra tentar dar uma desestressada Voltava a me estressar Mesmo no Brawl Mode Eu ficava, meu Deus Então eu vou parar de jogar Não é possível Eu tô me estressando no Brawl Mode, cara Então eu parava de jogar E agora eles adicionaram Uma função que vai ficar muito maneira E tomara ter ali Um modo de a gente Fazer, né? Uma personalizada Pô, imagina a gente jogar Com 10 amigos ali 5 phases de um lado 5 phases de outro Todo mundo se puxando 5 Richter de um lado 5 Richter de outro Meu Deus 10 aurora no mapa Penso tanto de parede Vai parecer aquelas casas Mal acabadas Cheio de parede, né? Com concreto Vai ser muito interessante Realmente de ver essas mecânicas 10 Morigashi Meu Deus Todo mundo dando um apertão Bum, bum, bum Dá 5 apertão Num cara já era Matou 5 ult da Morigashi Ao mesmo tempo Vai ser mecânicas aí Muito interessantes E também ali com certeza Vai ter algumas coisas Que vão ser super quebradas Que eu acho que eles não pensaram Então por exemplo 5 ult da Kautnes Ao mesmo tempo Num herói Nossa, enfim Vai ser coisa doida Vai ser muito louco Mudanças na qualidade de vida Do jogo Então eles adicionaram ali Algumas coisinhas a mais Eles adicionaram ali Roda de emotes Rodas de spray E também emotes Em cima da cabeça Então você vai ter o emote Aparecendo ali Isso eles não falaram Quando que exatamente Vai ser lançado Se é som Ou se vai vir na V1.2 Algumas coisas vão vir na V1.2 Outras coisas vão vir em breve Tá E eles falaram Dessas rodas de spray Então você vai conseguir Trocar ali os sprays Que você tem Você vai conseguir Utilizar diversos sprays E você vai conseguir também Utilizar diversos emotes Em cima da sua cabeça Então é como tem no LoL Se não me engano no LoL Isso já tem há bastante tempo Então você consegue ali Irritar o seu adversário Fazer ele estigar Aí ele te atacar Alguma coisa Tirar ele do sério Então é uma mecânica Também quando a gente Fala ali por exemplo De TF né Pra startar É bastante É bastante interessante né Realmente o pessoal Quando tem o spray ali Fica bastante irritado E já fica vindo pra cima Feito um doido E também tivemos ali Cara uma coisa Que eu particularmente Falava há muito tempo Que o precede acesso Tinha que ter Pra quem não sabe Eu sou vendedor Desde meus 18 anos E eu via isso Como uma forma De desperdício né Que era você não conseguir ver Ali as skins Dos seus heróis As skins você não tem comprada Você não tem ali De você ver naquela forma De vitrine né No draft Você as vezes quer ver A skin do boneco Como é que ele é Ver como é que é A definição da skin Pra você talvez Hum cara Talvez eu queira Comprar essa skin Nossa olha aqui Eu tô vendo agora E ainda mais agora Que eles atualizaram E o herói está mais próximo Da tela Então é uma forma melhor ainda De vender as skins E estimular o jogador A gastar com o jogo né Então isso é bastante interessante Além disso Eles também criaram Na aba da loja Uma parte de extras Onde você vai conseguir Comprar sprays Emotis E outras coisas né Tipo volta de base Essas coisas Então vai ficar tudo Mais divididinho Dividido ali Na loja Pra gente não se enrolar Ali com várias opções Tá E a princípio gurizada É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ficou bastante resumido né Comparado ali A uma hora e meia Mais ou menos Que foi a live deles né Novamente A live deles vai estar aqui Onde eu faço a live Eu retransmito a live Eu baixei a live deles lá Legendei no No programinha aqui De edição tá Não se preocupa Eu não legendei Palavra por palavra Não deu muito trabalho Foi por Iá tá Até algumas coisas Ficaram ali meio torta Ficaram meio fora ali Do coisa Mas dá pra entender Tudo que eles estão falando Dá pra entender Onde que eles estão chegando E muita coisa Eles falaram Não mostraram tá Então se as vezes Você fica tipo Pô que nem eu tava Eu tava só vendo ali O que que eles tinham mostrado Por imagens Fiquei meu Deus Emote Tipo teleporte Meu Deus Que mais que tem legal Que mais que tem legal Mas não Escutando eles falando né Vendo ali As legendas Eu vi que eles falaram De passo de batalha Falaram das mudanças Da ranqueada Então teve muita coisa Que foi falada E não foi mostrada Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos aí Que estão por fora Do que tá vindo na V1.2 Quem sabe ele fale assim Hum Acho que agora vai ficar interessante Hein Vou voltar pro joguinho Tamo junto É isso Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso Comenta aí a sua opinião O que você mais gostou Nessa atualização E o que você menos gostou Tá bom É isso Falou Tchau Tchau